Música Vamos fazer aqui uma visita, visitar nosso amigo Djalma e Marisa É quem cuida, que administra, na verdade são os proprietários, né? Da Cachoeira dos Almeiras, que é um ponto turístico também muito visitado Principalmente nesta época que está tudo cheio E aí torna um banho maravilhoso Ainda mais nesse clima aqui quente do Piauí Você chega perto da água, você fica com mais calor Ou seja, é convidando para entrar realmente na água E água fria, água cristalina, muito fria E aí parece que vai ter banho agora Agora eu vou se banhar Vou tomar banho, senão se derrete que nem a pedra de joelho no asfalto Desaparece, pode calor Ou seja, aqui na região de Batalha Piauí Também não sei se vai estar aberta às segunda-feiras, né? Porque não é terça, né? Hoje é terça Hoje é terça Mas acredito que sim Vamos saber como está esse banho aqui na Cachoeira dos Almeida Chaguinha Pescador, Isabel, Marci e Tia Nena Nesta rota turística aqui na região norte do Piauí Prazer, ter a primeira vez aqui Que está visitando aqui as Cachoeiras As Cachoeiras e a Cachoeira dos Almeidas Nossa amiga Djalma Seja bem-vindo ao bairro restaurante Djalma, Cachoeira dos Almeidas A Cachoeira dos Almeidas Estou aqui na Cátedra do Salmeiro, juntamente com o Djalma, essa é gente boa, gente maravilhosa. Gente, está um clima tão quente, aquela vontade de entrar na água e enganjar aqui um choque emprestado com o amigo, e vou desistir, porque a água está gelada, é uma delícia, mais uma vez aqui e próxima vez, tudo bem de Jalma, onde é que vai? Tudo bem, nada de hoje. Tudo bem de boa. Estou ouvindo a sua irmã, né? É, a Clara esteve aqui. Claro, esteve lá, aqui no Batalha. Fui ao I, né? Fui ao I, em Batalha. E muito queria ir lá no nosso versículo, perto do Ligão, até o Lugo nem via a ligação, já vou olhar a ligação. E era para mim visitar, mas vai nosso abraço, para ela vir a próxima vez. É, a próxima vez vai lá. Também tem outras correrias por aí, né? Sim, outras correrias também, eu estava viajando também. E também, você também foi fumar de semana, mas vai meio rápido também. É, e aí estou aqui mais uma vez, e os lugares recomeçam, você vem aqui à região nosso do Piauí. Por isso aqui, a Cachoeira dos Almeidos. Traga a sua família, porque cabe às crianças. É uma cachoeira para as crianças, né? E os adultos ali, ou seja, vão ficar maravilhosos. Parabéns ali que as famílias vêm em trás da criançada. E maravilha! Estar aqui mais uma vez, viu, pessoal? Agora eu vou adentrar na água, vou inaugurar o sócio. A camisa é mais fácil para... E o que eu acho interessante tem essa passarela aqui no meio? É, gente, tem uma passarela aqui, olha só. Fluto na pedra, né? Fluto na pedra. Eita, meus amigos, Chico Museu aqui na Cachoeira dos Almeidos, aqui na proximidade de Batalha Piauí. Tomando aquele banho, refrescando o corpo, a alma e a mente. Aquele banho terapêutico. Aquele banho terapêutico onde você vem, joga seu corpo na água e sente aquele contato diretamente com a natureza. Essa água aqui com certeza que, gente, olha só, aqui é fria. E aí é só alegria. Só alegria, só gratidão. A gente aqui com o nosso amigo Djalma, que é o responsável aqui para receber todas as pessoas que vêm conhecer aqui o seu espaço, o seu ambiente. Eu queria saber, meus amigos, como é gratificante tomar banho no lugar desse aqui. Só lembrar aqui dos nossos amigos, que a chuva deu uma chiada esses dias, por isso que a correnteza só está assim. Mas, de acordo com a quantidade de chuva aqui fica bem mais, mais águas aqui, mais correntezas. E aí, enquanto isso, a TV Cultural Chico Museu aproveita e desfruta do momento, curtindo aqui este espaço natural aqui. O município de Batalha, Piauí, gente, é a região de Batalha, que tem muitas cachoeiras. A gente já fez as visitas aqui às cachoeiras, Cachoeira dos Almeiros, Cachoeira do Fichá. Fez para a Cachoeira do Cantagalo, Cachoeira do Mosquito. E assim é a cidade de Batalha, com muitas cachoeiras. Tem a própria Cachoeira do Urubu, que também tem um lado que é município de Batalha, viu? E acompanhe o vídeo, meus amigos. E acompanhe o vídeo, meus amigos. Um vídeo para a Cachoeira do Maihair com a Cachoeira do Margari. Tem a vergonha. Um vídeo para a Cachoeira do Rio de Janeiro com a Cachoeira do Margari. Ah, então, vamos! E aí, vamos! vindo! E aí, vamos! Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto